E aqui na capital, o final de semana reuniu mais de 10 equipes que misturaram dança e acrobacia. Foi o primeiro campeonato de cheerleaders do estado que teve muita animação. Dos filmes americanos para a realidade, o esporte que chegou no país em 2008 já tem muitos adeptos. Tanto que foram 11 equipes participando do primeiro campeonato de cheerleaders realizado em Mato Grosso. São primordialmente universitárias que é onde tem a maior atividade desse esporte aqui em Cuiabá e também em Mato Grosso. O esporte ainda não faz parte das Olimpíadas, mas tem algumas regras. Cada equipe pode ter até 38 integrantes e as apresentações são avaliadas pelos jurados. A gente avalia grau de dificuldade, grau de técnica de cada elemento, de 4 a 4, de estante, de pirâmide, de thumbling, jump. Também a energia, a empolgação, a vibração que as equipes passam para a plateia. Entre as equipes, alunos de faculdades públicas e privadas se apresentaram. E engana-se quem pensa que são só meninas balançando pompons. Os grupos uniram coreografia e ritmos e fizeram lindas apresentações. Representando a UFMT, a bateria Turuna. Segundo o líder da equipe, foram meses se preparando para fazer bonito no campeonato. A gente fundou a bateria em 2013 e faz um trabalho de bateria universitária aqui no Mato Grosso. Então, vamos tentando crescer esse esporte, a cultura dentro da universidade e tal. O que você está achando de um evento como esse, fomentar esse esporte, né? Que ainda, na verdade, não é considerado um esporte olímpico, mas está prestes a isso? Eu acho muito bom e, principalmente aqui, Cuiabá, né? Não está no... Se tratando de BU agora, a bateria universitária, Cuiabá não está no eixo Rio-São Paulo, né? Que é o eixo forte do samba, esse negócio. Então, não é muito... A gente não tem muita visão aqui e a gente está tentando mostrar para o pessoal de Cuiabá, Mato Grosso, região, que a gente também sabe fazer um samba legal, fazer uma apresentação bacana aí para o pessoal. De Barra do Bugres, a equipe Marrenta, que antes só tinha participado de competições fora de Mato Grosso. Para a gente está sendo, assim, muito emocionante, sabe? Porque a gente é uma equipe que está iniciando agora, nesse meio e tudo, e tudo está sendo incrível, assim. Mas, apesar das dificuldades e tudo, tudo é uma experiência para a gente, né? Cada apresentação dura, em média, cinco minutos. Toda a coreografia e movimento dos alunos contam pontos para os times. Neste primeiro campeonato realizado aqui em Cuiabá, só universidades de Mato Grosso puderam participar. Saião, até demais. Confesso que acho que todo mundo está cansado, mas a gente está firme e forte, está aí muito empolgado para entrar lá e dar nosso melhor. Tchau, tchau, tchau.